E a Cruz Vermelha de Cabo Verde lançou o Projeto Social Manutenção dos Ativos, Meios da Subsistência, um projeto a favor de 80 famílias das localidades da Estância Roque e Roçadas. O projeto é financiado pelo Governo do Canadá e está orçado em cerca de 7.400 contos. A pecuária e a agricultura são duas atividades rurais que garantem os meios de subsistência da maior parte das famílias do município de Santa Catarina do Fogo. A zona sul do município enfrenta frequentemente episódios de seca. E face a esse cenário de seca severa, a Cruz Vermelha de Cabo Verde lançou esta segunda-feira um projeto social denominado Manutenção dos Ativos, Meios da Subsistência, a favor de 80 famílias das localidades da Estância Roque e Roçadas nas áreas da pecuária e agricultura. O projeto é inovador conforme o presidente da Cruz Vermelha, Aline Soares de Carvalho. É a primeira vez que a Cruz Vermelha se entra naquela área. Apoia agricultores e apoia criadores de gatos. Mas não sei fazer assim, porque não apoia agricultores, criadores de gatos. Não sei também, mas está bem ajudado no apoio que os outros. E até resolve o problema da sua comunidade. O projeto está orçado em cerca de 7.400 contos. Nós começamos imediatamente com 4.000 contos. Na aquisição de meios de subsistência de milhões, nomeadamente litões e cabras. Na agricultura a mesma coisa. Nós também apoia no sistema de rega gota a gota. Tem 12 famílias lá que também recebem tanto apoio para estufa. No ato do lançamento do projeto, a Cruz Vermelha de Cabo Verde assinou um protocolo tripartido com as instituições envolvidas no projeto, nomeadamente a delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente e Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo. A delegação também entra ali com assistência técnica nesse fase já de formação para capacitar as melhores práticas de dia a dia na criação de guerra de animais, mas também no espaço de exploração agrícola. Nós esperamos que junto, que essa assinatura que não fazemos ali, é que é apenas um ato formal, mas é um momento que também desencadeia um forte trabalho no terreno, nos próximos tempos, por onde há resultados desse trabalho e sem impacto na vida do pessoal. Os beneficiários abraçaram-me com satisfação e prometem dar bons resultados. O projeto conta com o financiamento do governo do Canadá.